O que é que conquistas como férias, descanso remunerado, previdência? Não, isso não é verdade. Essas conquistas foram arrancadas ao capital. São conquistas sociais. E como surgiram no século XX, elas podem desaparecer no século XXI. Esse patrimônio do povo brasileiro, que é a Previdência Social, são os direitos trabalhistas, não tenho a menor dúvida, está ameaçado hoje. E se nós não entendermos o que é que eles representam, entendermos a sua importância, nós não estaremos capazes de defendê-los. Esses seminários se encontram, então, com essa razão básica. É um movimento de defesa da Previdência. Então ele pega somente a folha de pagamento, está vendo aqui? Essa aqui é a folha de pagamento, receita previdenciária. E todos os benefícios previdenciários. O benefício rural e urbano, rural gastou R$ 55,00 e urbano R$ 198,00. Soma aí os dois e compara com a receita. Somente a receita da folha. Somente a receita da folha. E aí vem 10 e 42. E aí a imprensa, que não gosta disso, né? Trabalha, né? E joga isso como verdadeiro. E não é verdade. 28 milhões, 27.8, daqueles 29 ali, não contribuem e não estão protegendo. Não tem nenhum benefício e se não mudar a situação, não vão ter. Não vão ter nada. Se eles estiverem ficarem doentes hoje, não tem um seguro. Não tem nenhum auxílio, doença, não tem nada. E não vão ter aposentadoria. 30 milhões de pessoas. É 28, é muita gente. 30 milhões, 28 milhões de pessoas ocupadas, não é da população total, só dos que estão trabalhando. 30 milhões, 28 milhões de pessoas ocupadas, não é da população total, só dos que estão trabalhando.